Bono é o recheado da São Luís. É crocante, cremoso, delicioso. Mãe, estamos aqui presentes porque realmente estamos empenhando ao máximo. E como você sabe, é por isso que eu digo. Aliás, eu gostaria muito de dizer muito obrigado pelo Bono. O que é Bono, dura pouco. Agora, em nova embalagem. É São Luís, é mestre.